Olá, boa tarde. Para esquentar essa sexta-feira chuvosa, eu recebo no programa Reinaldo Moraes. Ele é vocalista da banda Forró Gambiar. Boa tarde, Reinaldo. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Quando surgiu a banda? Fala pra gente. Então, a banda, ela iniciou no final de 2005, né? Foi um encontro de amigos, a gente se encontrava na praia pra fazer luais, né? E tal, e iniciou comigo, com o meu irmão, que é o Leonardo, toca triângulo, e o Diego Negão, que ele é o nosso zabumbeiro, né? Quando iniciou, a gente frequentava os luais na praia, e aí o que aconteceu? A gente não tinha zabumba, não tinha os instrumentos, e no começo o Negão, ele, inclusive, tocava com uma timba, aquele instrumento de pagode, né? Ele fazia zabumba, o som da zabumba na timba. A gente se encontrava na praça, na praia, e aí depois que a gente foi, né? Ah, vamos comprar uma zabumba, vamos comprar um violão. E aí, foi da onde que até surgiu o nome da banda, né? Que aí falou, pô, mas vocês não têm instrumento, não tem nada, é tudo na gambiarra e tal. E aí foi por isso que veio o nome Forró Gambiarra. E quais foram as influências musicais de vocês, no começo e até hoje? Então, acho que como a maioria das pessoas, a gente começa a escutar o forró, os mais conhecidos, né? Então a gente frequentava os luais na praia, então vocês sempre escutavam, acabavam escutando o forró e o reggae, o que estava tocando naquele momento, né? Então na época que a gente ia pra praia, a gente escutava Fala Mansa, o Circulador de Fulô, e aí conhecendo o forró através dessas bandas, a gente foi se aprofundando e aí foi conhecendo o forró mais tradicional, o Luiz Gonzaga, o Dominguinhos. Então a gente começou a se aprofundar mais. E até a MPB mesmo, que é mais voltada pra esse lado do Nordeste, né? Que é o Seu Valença, que faz muito, né? O Forró também, o Zé Ramalho, o Geraldo Azevedo. E a gente foi pegando essas influências aí, e todas essas influências do Forró Pé de Serra, e também do Forró Universitário, que é o mais conhecido, acabou formando o Forró Gambiarra. Sim. E vocês tocam hoje o Forró Universitário. Qual a diferença do Forró Universitário pro Forró Tradicional? Explica pra mim. Então, na realidade é só o Forró Tradicional e o Forró Universitário, eles são parecidos. O que acontece é que ficou um termo usado quando ele ficou mais popular. Então entraram as bandas e tal, e o pessoal mais jovem acabou começando a frequentar o Forró, então eles começaram a chamar esse Forró de Universitário por causa dessa galera mais jovem que entrou. Porque antigamente o Forró era o pessoal mais velho, né? Então na época do Falamância, entrou o Falamância e explodiu, e aí dá um Forró Universitário. Mas é o Forró Tradicional, o Forró Pé de Serra, que é a Sanfona, a Azabumba, o Triângulo. E aí as bandas implementaram mais o quê? Colocaram um violão, um baixo, que o Pé de Serra também utiliza, mas nas gravações eles utilizam também violão, utilizam flauta e outros instrumentos. Rabeca também tem muitas bandas que utilizam, né? Mas é o Forró Tradicional esse, é o Pé de Serra e o Universitário. Então na verdade foi só uma nomenclatura diferente. Nomenclatura, sim. Sim. Quando vocês lançaram o primeiro EPEN 2011, conta pra gente como foi essa repercussão. Então, nós já tocávamos há algum tempo, né? E chegou a hora que a gente já tinha algumas músicas próprias prontas e já tocávamos na noite, né? A gente queria já começar a divulgar essa música de trabalho. Então começou a correria pra procurar um estúdio pra gravar o CD. A gente gravou lá em Cubatão, no estúdio do Edson. E ele deu uma força muito grande pra gente, ajudou bastante. Porque era a nossa primeira gravação, né? Então a gente tá inexperiente, então ele deu um apoio legal pra gente. E aí nós fizemos o lançamento na Praia Grande, né? Nós estávamos tocando na época no Fixos numa casa, a gente chamava de grandes shows. E na época a gente conseguiu fechar com o Circulador de Fulô pra lançar junto com a gente esse CD. Então a gente fez junto. Então foi a festa do nosso lançamento junto com o Circulador que já tiraram. Ela é uma banda de nome, né? Famosa. E foi muito legal. A gente teve uma aceitação muito boa. O pessoal gosta do trabalho. E agora a gente quer dar continuidade nesse trabalho. Sim. Justamente essa próxima pergunta. Falando de futuro, trabalhos futuros, qual é o próximo trabalho de vocês? Já tá em vista? Então, a gente ficou... Tiveram algumas alterações na banda, né? A Nayara saiu do Contrabaixo, entrou o Rodrigo Nunes, que é do Guarujá. E ele também é um compositor muito bom. Ele já trouxe algumas músicas também dele, de autoria dele própria. E a gente já conversou sobre... Já fazer um próximo CD agora até o final do ano. Então a gente já tá ensaiando essas novas músicas próprias. Uma já entrou no repertório. Já tem mais uma que já tá entrando pro repertório. E a nossa intenção agora já é gravar essas músicas aí. Até o final do ano. Até o final do ano e já lançar o próximo CD. Então tá bom, Reinaldo. Muito obrigada por enquanto. Mas daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. A promotoria de justiça de Cubatão aceitou denúncia para investigar mensagens que incitam a violência contra a prefeita Márcia Rosa, do PT. O pedido foi oferecido pelo secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, Armando Campinas Reis Júnior, após diversos perfis que publicaram textos e imagens nas redes sociais contra a integridade física da chefe do executivo. Este ano, elas chegaram mais cedo. Por causa da Copa do Mundo, muitas quirmesses foram antecipadas. Em Santos, diversas festas juninas são opções para divertir família e amigos. A tradicional festa da gota de leite já começou com muitas opções para todas as idades. Tem restaurante com música ao vivo, pizzaria e barraca de doces. As crianças também podem brincar no parque de diversões. Sempre que vem, tem que andar em todos os brinquedos. Todo ano a mesma coisa. Curtir, prestigiar, né? É um evento muito importante, social. Este ano, a festa junina marca os 100 anos da gota de leite. A instituição tem tradição no serviço de assistência a crianças de 4 meses a 5 anos de idade. A arrecadação da Kermesse tem papel fundamental no orçamento anual da entidade. Sem a Kermesse nós não sobrevivemos. Graças a ela que nós conseguimos chegar no ano seguinte. Pagando o 13º, pagando férias e suprindo toda a parte de manutenção dessa instituição. Porque ela é grande, o imóvel é grande e a manutenção é grande também e custosa. A Kermesse funciona até o dia 29 de junho. Sempre às sextas e sábados, das 6h30 à meia-noite. Aos domingos e feriados, vai até às 10h da noite. Os ingressos custam R$ 3,00 e pessoas acima dos 60 anos e crianças até 10 anos não pagam. Outra festa que movimenta Santos nessa época é a da Basílica de Santo Antônio do Imbaré. Na rua lateral à igreja, duas casas abrigam a Kermesse. Para esquentar, tem quentão, vinho quente. Os doces também são de dar água na boca. O churrasco, então, nem se fala. Mas o campeão de pedidos é o tradicional caldo verde. Com certeza o caldo verde aqui da Kermesse é bem famoso. A festa do Imbaré acontece até o dia 15 de junho. Sempre às sextas, sábados e domingos, das 7h às 10h da noite. Essa festa, como ela acontece anualmente, a gente já conta com ela para manter uma série de serviços que a Basílica presta ao longo do ano. Isso significa o quê? Que além da manutenção da igreja com o templo, ela também vai ajudar, sobretudo na assistência de algumas famílias carentes e algumas instituições da própria cidade que nós temos parcerias. E tem Kermesse espalhada pela cidade toda. Aqui no Morro da Nova Sintra, acontece a festa organizada pela Paróquia São João Batista. Na festa do Morro, tem as tradicionais barracas com doces, porções e caldo verde. Seu Lala tem 22 anos de Kermesse. Como é que está esse ano? Está maravilhoso. Está girando, porque tem preguês tradicionais. No Morro da Nova Sintra, a Kermesse segue também até o dia 15 de junho. A festa abre todos os dias a partir das 8h da noite. Aos finais de semana, bandas ao vivo agitam o público. Reinaldo, qual a agenda de vocês para o fim de semana? Com a festa junha por aí, deve estar pipocando a agenda. Sim, então, agora no dia 31 de maio, nós organizamos um evento que vai ser o aniversário do Cabelinho, né? Que toca triângulo na nossa banda, e é meu irmão. E esse aniversário vai ser lá no Portinho, na Praia Grande, dia 31 de maio. As sextas-feiras de junho, as três primeiras sextas-feiras, que é dia 6, dia 13 e dia 20, nós estaremos tocando em Bertioga, né? Para a prefeitura, em alguns palcos espalhados pela cidade, né? E no dia 14 de junho, vai ter a noite da dança também no Portinho, que está organizado pelo Giva, que é de uma escola de dança da Praia Grande, que está organizando. E no final do mês de junho, no dia 27, nós estaremos tocando lá no Guarujá, na Praça 14 Bis, e no dia 28 do 6, vai ter o aniversário do nosso baixista Rodrigo, que vai ser também no Guarujá, uma festa no Guarujá. E 4 de julho, lá no Guarujá também, para a prefeitura do Guarujá, só que vai ser lá no Santa Cruz dos Navegantes, conhecido como Pouca Farinha, né? Que é uma comunidade de pescadores que tem no Guarujá. Olha, com a agenda tão cheia, passa o endereço eletrônico de vocês, para o pessoal de casa conseguir ver com mais calma, também ver fotos, vídeos, conhecer o trabalho de vocês. Sim, o nosso endereço é www.forrógambiarra.com.br, é o nosso site. E quem quiser acompanhar a agenda também, mais atualizada, a gente está sempre postando no Facebook, que é o facebook.com.br, banda Forró Gambiarra. Então é isso, muito obrigada pela entrevista, por todas essas informações e sucesso na carreira de vocês. Obrigado, eu que agradeço. E o Redação Regional fica por aqui, um bom final de semana para você. Segundo eu estou de volta, homem 15. Curta agora o som do Forró Gambiarra. Tchau! Boa tarde galera, essa é a banda Forró Gambiarra, vou apresentar para vocês aqui a banda. Diego Negão, Nazabumba, Rodrigo Damasceno, Sanfona, Rodrigo Nunes, Contrabaixo, Leonardo Cabelinho do Triângulo, e eu sou o Reinaldo, sou vocalista, essa é a banda Forró Gambiarra. Vamos embora! Eu sonhei com a terra no meio do mar, eu sonhei com o céu, no meio do sertão eu sonhei com a chuva, e a tempestade estava caindo no meu coração. E essa nuvem pesava dentro do peito, eu olhava pra dentro e não era mais dor, é o peso da vida que todos carregam andando no trem a todo vapor. E que dentro do trem admira a paisagem, guardando a imagem do meu pensamento. E por isso eu chego numa confusão, que o valor que nós temos é sabedoria, que fica guardada no teu e no meu coração. Eu sonhei com a terra no meio do mar, eu sonhei com o céu, no meio do sertão eu sonhei com a chuva, e a tempestade estava caindo no meu coração. E essa nuvem pesava dentro do peito, eu olhava pra dentro e não era mais dor, é o peso da vida que todos carregam andando no trem a todo vapor. E de dentro do trem admira a paisagem, guardando a imagem do meu pensamento. E por isso eu chego numa confusão, que o valor que nós temos é sabedoria, que fica guardada no teu e no meu coração. Céu vermelho é bonito de se ver, doa nota no alto, que beleza. Céu de azul, periferia, natureza, e visão que tem muito de prazer. Faz o lindo pra mim esse acimento, clarão entoou no teu refrão. Pré-núncio que vem trazendo alento da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecer e a terra antes pobre enriquecer. O milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando. E depois será só pra que alegria, virou o povo juntinho no vulcão. A ligada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem ir do... Bela é o Recife, pegando fogo, na pisada do maracatu. Bela é o Recife, pegando fogo, na pisada do maracatu. Céu vermelho é bonito de se ver, doa nova no alto, que beleza. Céu de azul, vermelho e vinha, natureza. Enferno. E é o reto.